Eu vou cantar, vou embolar pra você ver Que nem tudo aqui é pranto, tem a música, tem a arte Também tem a poesia pra poder sobreviver Tem o sorriso da criança que sonha com esperança De poder se educar, de ter alimentação Em uma casa pra morar É o meu povo, é minha cães, é minha fé Que simplesmente é a cultura popular Coragem do nordestino que caminha sem destino Para a vida melhorar A poesia do nordeste fala dos quebrados A festa de odônia, o conselheiro fica um lino No avião fala da fome, da cegra, de prender do sertão Eu vou cantar, vou embolar pra você ver Eu vou cantar, vou embolar pra você ver Que nem tudo aqui é pranto, tem a música, tem a arte Também tem a poesia pra poder sobreviver Tem o sorriso da criança que sonha com esperança De poder se educar, de ter alimentação Em uma casa pra morar É o meu povo, é minha cães, é minha fé Que sempre aumenta, é a cultura popular Coragem do nordestino que caminha sem destino Para a vida melhorar É a poesia do nordeste fala dos quebrados A festa de odônia, o conselheiro fica um lino No avião fala da fome, da cegra, de prender do sertão Eu vou cantar, vou embolar pra você ver 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 Amém.